Não importa o que aconteça, todos os dias eu vou te amar, todos os dias estarei ao seu lado. Você é a minha calmaria no meio de toda essa bagunça. Eu não me importo com o que vão dizer, eu só quero ser feliz ao seu lado. Ter você ao meu lado é muito mais do que mostrar para tudo e todos que existe alguém do nosso lado. Ter alguém é saber cuidar do amor, do nosso amor. E é isso que eu quero. Quero você minha vida. Minha história só faz sentido, se for com você. O plano é bem simples, eu quero ficar com você a vida inteira, entendeu? Eu quero você minha vida, te quero toda só pra mim. Minha flor, minha melodia, minha poesia. Ah, meu bem, sem você eu fecho os meus olhos e choro. Com você eu sou feliz e glorifico a Deus. O meu coração dispara pelo simples fato de você existir. Ah, minha vida, eu sei que o tempo anda difícil e a vida tropeçando, mas se a gente vai ficar juntinho, tudo vai dar certo. Não há nada no mundo que vai destruir esse amor, esse amor que temos um pelo outro. Eu prometo te amar, te surpreender, te falar, falar, falar de amor, agir, ser o que for preciso pra te fazer feliz. Deus, eu te amo, meu bem, te amo, e jamais deixarei faltar amor na sua vida. Eu desejo a você a metade de toda a felicidade do mundo, pois a outra metade já é minha, por ter conhecido você. Deixe os pensamentos ruins de lado, permita-se viver, sonhar, ser amada por esse homem que te ama mais do que tudo, meu bem. Pois eu sei que eu tenho meu lado louco, meu lado louco por você. Eu levaria flores pra você, um café na cama, um suco bem geladinho de laranja, eu levaria o que você quisesse até você. Eu me levaria e não ligaria em fazer isso, sendo que se você estivesse lá, sempre me esperando, eu continuaria levando e me levando pra você, juntinho. Eu amo você e gosto de ficar com você, meu riso é tão feliz com você, sabia disso? Eu amo você de uma imicidão que nunca caberá em palavras, nunca, nunca, que nenhum clichê já dito chegará aos pés do que eu sinto por você. Palavras, nem textos, nem músicas, nem sagas, nem poesias, nenhum drama, nenhuma enciclopédia irá um dia ser capaz de pôr em versos o amor que habita em mim pela mulher que você é. Você me tirou do eixo, me fez mudar tudo o que eu pensei que sabia, e ainda hoje, ainda assim, desse jeito, me faz sorrir, me faz ter aquela sensação leve, o coração em paz. Você me faz, você me faz, você me faz, você me faz te amar, te amar demais, eu quero ter você pra mim, só pra mim, todos os dias. Ah, minha vida, eu realizei o meu sonho, você é a mulher, a mulher da minha vida. Tudo o que eu sempre sonhei. Você, minha vida, é uma mulher tão especial, tão querida, tão tudo. Você é a minha mais linda história de amor, a minha paixão verdadeira, a poesia mais linda que Deus cuidadosamente escreveu no livro da minha existência. Você é tudo. Uma coisa, sabe, que me faz chamar ainda mais, além do seu sorriso, ao seu jeitinho de ser. Não sei se o mundo é bom, mas ele ficou muito melhor quando você chegou no meu mundo. Olha, eu te escolhi aqui, pra mim, aqui dentro do coração, guardei um pouquinho de você onde ninguém é capaz de chegar. Aonde ninguém vai encontrar, aonde só eu posso ver e sentir você. Você não é apenas a razão do meu viver. Você é a minha vida. É tudo. Vou te sequestrar, mas é só pra te dar carinho, viu, meu bem? Eu queria ser teu mundo, ser teus sonhos. Eu queria ser teu tudo. Mas como não posso fazê-lo ser tanto assim pra mim? Faço de você o meu mundo, meus sonhos, o meu tudo. E tanto amor que por te sinto, meu doce encanto, é que vivo. Meu tudo é você. Me apeguei de tal maneira a você que mesmo que eu quisesse não conseguiria te esquecer. E nem, tampouco, deixar de te amar. Ah, meu bem, conta pra mim. De onde a gente se conhece? De onde vem essa sensação de que você sempre esteve aqui comigo? Quando eu sei que você não estava, mas apareceu, surgiu. E eu não vivo sem você. Mesmo aqui de longe, te sinto pertinho de mim. Te amo e te quero. Te amo. Quero te ver. Te amar. Eu tô aqui por você, meu bem. E se quer ter felicidade, estou aqui, meu amor. Sempre te esperando. Te amo tanto, sabia. E sempre te amarei. De todas as mulheres, meu bem, que eu já vi, já conheci. A que mais marcou a minha vida foi você. Você, meu bem, que veio demais. Com amor demais. Com carinho demais. Com tudo demais. Com aquele grudezinho gostoso demais. É você, meu bem. É só você que importa na minha vida. E é tão lindo, não é? Quando a gente sente que encontrou a mulher certa. Quando você percebe que todas as nossas orações a Deus foram atendidas. É tão lindo quando cada choro baixinho durante a noite se transforma em sorrisos e sonhos de um futuro bom. Quando um abraço, mais que qualquer outro, te aconchega e te faz sentir pequenino diante de tanta ternura. É tão lindo ser cúmplice, amante e amigo. Ouvir e contar histórias tão bobas e rir. Olhar nos olhos e contemplar. E apenas conseguir pensar. Que te conhecer foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu tenho sorte de ter você, meu bem. Tenho sorte. E por isso, minha vida. Eu te amo tanto. Mais do que tudo. E pra terminar esta doce mensagem de amor. Eu te digo de todo o meu coração. Vou tentar te explicar, aliás, a bagunça que você causou em mim. Você, justo você chegou de mansinho. Sem bater na porta. Você simplesmente chegou. E eu me fiz morada pra você. Você chegou e fez com que eu pensasse que fosse ficar assim, pra sempre apaixonado. Você me ganhou. Você me ganhou. Ah, meu amor. Você chegou e mudou a minha vida. E eu me apaixonei por você, pelo seu sorriso e por tudo que vem de você. Meu lugar preferido no mundo é ao teu lado. Eu amo você de uma maneira que nunca conseguirei explicar. Queria só ter te conhecido antes, bem antes, muito antes, pra que nenhum de nós dois tivéssemos medo ou cicatriz. Queria estar do seu lado quando seu coração descobriu que era amor. Porque eu te amo e tudo que eu quero é te fazer a mulher mais feliz do mundo. Pois você chegou de repente e me fez me sentir um homem especial. Você conquistou o meu coração, conquistou a minha vida e hoje estou inteiramente em tuas mãos. Te amo, minha vida. Te amo e sempre te amarei. Um beijo gostoso e apaixonado que te deseja mais do que tudo na vida. Minha doce coelhinha, minha princesa, minha rainha. Te amo, vida. Minha doce coelhinha, minha mãe, 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 minha mãe Amém.